Você mandou roupa de farrapo na minha filha? Igual a do vovôzinho aqui, olha só, que belezura Olha só, a minha filha é uma princesa Barbie E as minhas Barbies que eu comprei Você não dá valor Barbie Letícia Eu sempre quis ter uma Barbie quando eu era criança Você, eu nunca queria Eu não tive, estou tão chateada Filha, o dia mais feliz da minha vida O seu aniversário E mamãe tem uma surpresa Sim mamãe, qual é? Você gostou do seu bolo de chocolate branco Que mamãe mandou fazer? Sim mãe, gostei E toma seu presente rosa Pode sacudir Ai, será que é meu telefone que eu sempre quis? Ai, tomara que seja Deixa eu abrir aqui mãe Tcharam Peraí, o que eu tô vendo? A boneca Barbie com chapéu de camponesa Ah, mas não é o que eu queria Ah, filha Você não gostou dela ser camponesa? Ah, gostei sim mãe Gostei sim Ah, eu acho que você queria Barbie princesa, né? Eu ia ter um tipo de Barbie Mas tudo bem, mamãe Compra depois a outra Da nova coleção Tá bom, mãe Então vou lá no meu quarto, tá? Tá, bota ela arrumadinha com as outras, tá minha filha? Mas olha, a mamãe quer tirar uma foto da minha filha Barbie Letícia E da Barbie nova Você sabe que a mamãe faz coleção Tá bom mãe, tá Tô indo lá pra cima então Não filha, deixa a mamãe fazer uma foto Faz um sorriso bonito, filha E o seu guarda-chuva da Barbie, você gostou? Aham Pera aí que a mamãe tem que tirar foto do guarda-chuva Da bonequinha, da mochila rosa Sorria Faz filha, abacaxi Abacaxi Ai, parece que você tá desanimada Tá bom, filha Depois a mamãe compra uma Barbie Princesa Ó, já tô postando Aniversário da Barbie Letícia Minha filha 15 anos Mãe, mas eu não tinha pedido outra coisa, não? Ah, não lembro, filha São tantas Barbies Eu tinha pedido o celular O celular da Barbie? Ah, tchau mãe Ai, tão linda a minha Barbie Eu tenho ela mesmo Ah, filha Minha mãe sempre me dá Barbie Barbie, coisinha da Barbie Coisa rosa Isso é tão chato Antes eu gostava Mas até que tá me enjoando agora Até bebida é rosa Ah, filha Eu já tenho 15 anos E minha mãe gostaria Eu não tô galerando sobre isso Ai, eu queria ter um celular Eu nunca tive um eletrônico na minha vida A gente tem um monte de coisa E eu tenho várias Barbies Tem outras lá no meu armário Ah, filha Eu não aguento mais isso Minha mãe Sempre me dá as coisas que eu não quero Ela tá vivendo a vida A minha vida Como se fosse a dela Isso é injusto Mais três Barbies Não aguento mais Ai, meu Deus Foi no ano passado São todos os dias Praticamente Filha Oi, mãe Ai, eu sabia que você tá namorando elas, né? São tão bonitinhas Ai, filha Você parece que não gostou dessas A gente troca Ai, mãe Mas eu disse que eu queria um celular Tá bom No Natal eu te dou um celular Pronto Sim, sem ser da Barbie Tá bom Sem ser da Barbie Pode ser do canto Fazer um casal Não Tá bom, filha Sim, normal Filha Mas olha só Barbie Letícia Escuta bem a sua mãe Se você for pra casa do vovô Vou levar as Barbies novas Pra ele ver suas bonequinhas Por favor Ai, não sei Tá bom Então vamos pro carro Botar as bonequinhas com cuidado Tá bom? Um dia a gente pode pintar o carro De outra cor Ai, filha Tá apertadinho aí com as bonequinhas? Segura elas, hein? Já tô dirigindo Era muito bom Se as bonequinhas voassem Pra fora da janela O que você disse? Nada, mãe Quer que feche a janela? Não, pode deixar aberto mesmo Tá, depois eu vou te buscar No teu avô, tá bom? Filha Não bagunça o cabelo Das bonecas Olha, chegamos aqui no seu avô Mais tarde mamãe vem te buscar Tá, mãe Ô minha netinha Que saudade de você Então minha ex-nora Tá tudo bem com você também? Tudo ótimo Seu Pedro Trouxe sua neta Pra passar o resto Do aniversário dela Com o senhor Eu vou ficar muito feliz Dela passar o resto do dia comigo Então tá bom Olha, divirtam-se Cuidado com a roupinha nova Cabelo, tudo, tá? Tchau, seu Pedro Tchau Tchau Volte amanhã Se tu duvidar Filha Minha netinha Que carinha é essa? Ai, vô Tô enjoada Minha mãe Tá sempre me dando rosa Rosa Barbie Meu nome é Barbie Letícia Acredita nisso? Eu não posso ter nome normal Sem ser Barbie? Eu sei É o nome de princesa É o nome de boneca Linda como você Mas... Mas eu não quero ser boneca Nem princesa Tá bom Minha netinha Mas aqui Na casa do seu vovô Você não precisa ser Barbie nenhuma Pode ser só Letícia Ou a minha Lelezinha Combinado? Tá bom Olha, então Podemos entrar Eu tenho uma roupinha esfarrapada Igual a do vovô Aqui pra você usar Quer usar? E tirar esse rosa Tá bom Vamos Traz essas bonecas feias Pra que pra dentro Vambora, minha neta Pronto Você tá bonita Igual vovô Galota É Que linda E você quer dar uma mergulha aí no lago? A água tá gostosa Quero, quero Os sapinhos e cururu já estavam aí Eu falei Agora vão embora Que a Letícia vai Uh Que pulão, minha neta Gostei de ver Uh Cuidado com a cabeça ali na borda E perto das tuas bonecas Cuidado Isso Assim que eu te gosto de te ver, minha neta Bem felizinha Nossa, você tá muito bonita, minha neta Deus te abençoe, potesia Olha, você quer levar tuas bonecas, Barbie aí pra dentro? Pode levar Eu vou pintar Tá Ai, eu tô com bastante fome Vó, pode trazer uma comida aí? Boa Bem pensado, minha netinha Tá aqui Aqui tá Doritos Iogurte Com bastante açúcar Coca-Cola E aí, olha Eu vou tacar elas aqui na piscina Isso, isso Joga essa aí primeiro Joga essa Aqui é maravilhosa Boa, minha neta Joga outra Joga outra Joga outra Pera, pera Pera Isso Ainda bem que ela sabe nada Ela fica amboyando, né minha neta É, aí É só hoje aqui Uh Boa, minha neta Olha, agora tá na hora do seu lanchinho O vovôzinho trouxe Doritos de iogurte, coca-cola Come tudo Tá bom Vou comer tudo Minha mãe Não é que me deixa comer essas porcarias Mas aqui na casa do vovô O vovô deixa tudo Você sabe disso Se divirta e enche a barriguinha de besteira Tá, minha neta Tá bom Que linda Olha só, minha neta Agora eu vou fazer minha atividade de pintura O médico falou Faça áreas de lazer Áreas de lazer todo dia Tá bom Vai lá, vovô Então Qualquer coisa você guita o vovôzinho aqui Que o vovô volta, tá? Tá Essas suas bonecas são bonitas e elas tem pilha, né? Elas nadam sozinhas Vou lá dentro Tchau, minha neta Tchau Ai, deixa eu fazer a pintura aqui Tadinha da minha neta Ai, meu Deus Hã? Tem alguém já chamando? Não acredito que já chegou a minha ex-nora Ah, vai levar minha netinha embora? Ah, tadinha Já vou, vai, vou Ai, deixa eu ver aqui Ah, ela mesmo já chegou Oi, seu Pedro Oi, e aí, tudo bem? Beleza? Tudo ótimo Como é que foi o dia com a neta? Tá sendo uma maravilha O tempo já passou tão rápido Ah, que bom Vocês se divertiram Matou a saudade Ah, muito, muito Matamos muita saudade Ela tá lá no lago Brincando Como assim? Ela tá lá fora No jardim? No jardim do lago Dos sapinhos cururus Nadando lá com a boneca Nadando? Ela molhou o cabelo? Molhou o cabelo Mas a roupa eu tirei Ela tá com outra roupinha Ela tá com a roupinha de nos farrapos Quando ela tinha três anos Você mandou roupa de farrapo Na minha filha? Igual a do vovôzinho aqui Olha só Que belezura Olha só A minha filha é uma princesa Barbie Mas agora ela tá uma princesa de farrapenta Volta aqui Barbie Letícia Eu não acredito no que eu estou vendo Ai, mãe Ela tá comendo umas besteirinhas Barbie Letícia Para mim? Refrigerante Barbie Letícia É Coca-Cola Você quer uma também? Nós não bebemos isso Porque está no nosso sorriso de Barbie Ai, Barbie Letícia Assim como você vai ser uma Barbie bailarina Como a mamãe Eu não quero ser uma Barbie bailarina como você Ai, deixa eu ver Olha as bonecas Minha neta Olha só Essa manhã Acho que tu ficou um pouco nervosa com a gente Hein? Que que tu acha? Sempre tá nervosa comigo E esse dia foi incrível, avô Ai, que bom, menina Então você gostou de passar o dia comigo? Sim, não fica triste por causa da minha mãe, não Tá tudo bem Lá da minha bala E as minhas Barbies que eu comprei Você não dá valor, Barbie Letícia Eu sempre quis ter uma Barbie quando eu era criança Você Eu nunca quis Eu não tive Estou tão chateada Isso, filha Penteia o cabelo delas Pra ficar arrumadinhas E mamãe vai pentear o seu Porque você é minha Barbie Tá bom, mãe Mas penteia direito Ó, tá puxando muito Vai arrebentar Tem que ser com carilha Ah, filha Tomara que arrebente mais o cabelo delas Amanhã você vai pra escola com uma roupa rosa Comprou com o orelhito Barbie coelho, filha Ah, filha E aí, o que vocês acharam da aula de matemática? Vamos pra pista de skate depois disso? Aham, porque eu trouxe meu violão Nós somos descolados Ih, que chegou em um carro rosa, Malu Um carro rosa? Todos os crentes parecem toda Barbie Que ridículo Que mal Eu sou gótico Filha, mostra pra todo mundo seus laçarotes Cuidado pra nos arrumar Tá, tá, tchau Beijo, filha Mamãe, fala Barbie Letícia, hein Barbie Ai Ah, filha Krushka Barbie Eu ouvi que o nome dele é Barbie É sério mesmo? Seu nome é Barbie, garota? Krushka É É De coelho Nossa, parece ter uma boneca que minha irmã tinha quando eu era pequena Eu vou cantar Sua Barbie Girl O que você quer ser? O que é isso? Nada a ver Muito emo Ai, filha? Ai, filha Você tá dando o seu melhor Minha Barbie Bailarina Não me chama de Barbie Mãe Minha filha, o seu nome É o nome que eu te dei Barbie Tá, mas eu quero que me chame de Letícia Não de Barbie Filha, você hoje A gente tá Barbie bailarina Não tô não Olha o seu corpite O que coisa Olha, cuidado com o laço que a mamãe fez, tá bom? Que é pink Ai, filha Você tá estressada, você deve estar com fome, né? Não, eu não tô com fome Eu não quero comer coisinhas O que você quer, minha filha? Vamos lá Um, dois Todo mundo com o professor Você tá vendo que é a sua turma? Sim, eu queria ficar com eles Não é legal? Olha aqui, mãe Ai, que horror Quanto suor Pessoalzinho de cor Sim, isso é legal Bailarina é horrível Filha, não fale isso Você é uma Barbie Não sou nada Sobe Vai, vai Boa Boa Boa, você conseguiu Hã? Olha aquela menina de rosa Oi? A Barbie da nossa escola Hã? Filha, vambora, filha Não, mãe Ah, filha, são meus colegas É a Barbie da escola Fala, o que você quer, Barbie Letícia? Você tá tão nervosa Gostou da florzinha do cabelo? Não, eu queria que elas mochassem E morressem a vida inteira pra sempre Mas é a florzinha Não tira É horrível Eu odeio essa casa Eu odeio minha vida Eu odeio essas roupas Eu odeio tudo Filha, você queria outro tom de rosa? Você é o pior menino do mundo Você tá... Você... Ah, filha, eu odeio rosa Ah, filha, eu tenho que ver aqui Se existe alguma terapia Se eu posso comprar alguma roupinha da Barbie Ou um cristal da Barbie Pra ela ficar mais calma Ela tá muito nervosinha Isso nem combina com o nosso mundo Barbie Girl Ai, ai, eu tenho que conversar com alguém Uma mãe de uma menina de 15 anos que não quer uma boneca Barbie Todo mundo quer uma boneca Barbie Mãe Mãe Esse é o meu estilo agora Agora eu sou gótica Barbie Letícia Eu sou a emo agora Me respeito Você pintou o seu cabelo Pintei Não, filha, nós somos Barbies Está horrível Não diga esse nome horrível de Barbie Barbie é modinha Olha aqui, Barbie Letícia Eu tô a emo gótica Tchau Tá feio Eu vou me mudar Adeus Volta Volta aqui Nós não terminamos de falar Barbie Letícia Onde você vai? Eu sou gótica e rock and roll Tchau Volta aqui Barbie Letícia Eu vou... Não vou mais te dar uma Barbie Na casa da Barbie Oh Ela vai se arrepender Ela vai ver que eu tô certa Vai voltar pra nossa casinha rosa Eu tenho certeza Filha Não fez isso com o meu coração Tá partido Sou muito gótica agora Vou aqui na casa do meu avô Pedro Hã? Tá, tá, tá Filha Minha netinha O que que eu amo com você? Mudou de estilo, é? É, agora eu sou gótica emo, avô Uau Você detonou Você quer tocar um violão contigo Com o vovôzinho aqui também? Não Não Não? Eu quero dormir aqui Posso, vai ser Uau, você pode dormir aqui Pode ficar aqui com o vovô o tempo que você quiser Valeu, vovô Uau, gostei dessas giras Depois você ensina pro seu velho vovô aqui Olha só como eu tô dançando Tá bom Eu vou começar a andar de skate agora Se você quiser eu te mostro uns toques aqui do violão também Já, eu vou comer um chiclete Vai lá, vai lá Fica à vontade Ai gente, gostaria daqui do meu look todo preto Porque a moda é usar roupinha preta Eu adorei Tá chegando a gente ali Tchau minha neta Se quiser mais tarde você me liga Eu venho aqui te buscar Valeu, vovô Demorou Tamo junto Tchau minha neta Tamo junto Partiu Só que não Uau, que roupa é essa Oi meninas Ah não, eu tenho que tirar uma foto Eu amei Essa é muito gótica Gente, ela fez média no cabelo Vocês gostaram do meu chiclete super preto? Olha só o óculos de voa Arrasou Você tem lista Você tá super na moda Você tem um toque-toque Ai, deixa eu ver aqui Quem é? Pode entrar minha nora antiga Oi, seu Pedro Que cara é essa? É porque você tá triste Você sabe que a Barbie Letícia Veio pra cá e saiu de casa Você parece uma Barbie velha chorona É como eu me sinto no momento Uma Barbie velha chorona Porque eu botei a roupa da Hello Kitty Porque Tá bonita Mas o que eu posso te ajudar, minha esnora? Ela não quer ser a minha Barbie Ela é a minha bonequinha desde que nasceu É a minha Barbie Olha, mas ela já tem 15 anos Ela ainda é uma criança Uma adolescente É um bebê Não, mas ela já não é mais bebê E eu acho que a personalidade dela já é outra Eu acho que você deve seguir E aceitar o que ela quer ser Do jeito que ela quer ser Ela não quis ficar no balé Vovô Pedro Mas de repente ela gosta de algum outro esporte Judô, futebol O senhor acha que sim? Natação Musculação Uma academia Alguma coisa que faça ela feliz Que vocês sejam felizes Mas bom Eu vou aceitar a sua ideia Vamos O senhor sabe onde ela está Ah, sei Nesse momento ela está na academia Eu já peguei ela na escola Vamos lá Vamos, vô Pedro Ai, meu Deus Eu preciso ver isso Tá bom Um, dois, três Vamos lá, baby girls Sim, vamos lá, galera Vai, baby girls Vocês são um arrago Arrasou, hein, galera Nossa, tá pegando com dois pesos Uau, pra ficar fortinha Uau, vai ficar igual a mim Eu quero ficar da sua altura, baby girl É só malhar Olha, vovô Olha ela ali Sim, ela está ali Ela está ali A sua linda filha Ela só quer usar roupa preta Olha só É tua mãe Eu acho que está ali, hein Letícia Acho que é sua mãe e seu avô Como assim? Letícia Se for a tua mãe e teu avô Pode ir lá Pode ir lá falar com ele Depois você volta, ok? Uma menina Dois O que ela está fazendo aqui? Vai lá, aproveita, baby girl Filha Você está fazendo academia Ela está linda Mãe O que a gente está fazendo aqui? Eu vim ver com meus próprios olhos Eu não consigo fazer uma Barbie da academia Calma, calma Deixa ela Deixa ela Não fora Fala direito Tá bom Filha A nossa casa está vazia Sem você Sendo tanto tua pauta Que isso, isso Fala assim com ela Barbie Letícia Eu vou te chamar de Letícia Mamãe, você está mudando É porque eu quero sempre o seu bem, minha filha Aham Você está feliz aqui? É isso aí Estou, mãe O seu avô me fez enxergar E aí? Vocês querem malhar também? Vem para a malhação Vocês vão ficar com as pernas tonhadas Filha Mãe, você quer experimentar? Eu quero, filha Você acha que eu vou gostar? Sim Nossa, que morena bonita, hein Então vamos lá Uau, filha Que arraso Vem, mãe É bem legal Sua mãe é bem bonita Letícia Mãe, você tem que virar gótica Não, eu gosto de rosa, gente Tá bom Um, dois Três Quatro Uhul Eu estou no décimo segundo Uau, filho Eu estou pegando peso Agora eu estou na centésima Cida Pega Gostou, mãe? Bula Se eu gostei Isso aqui está top Eu estou me sentindo uma Barbie malhadora Olha aqui É, filha Isso aqui vicia, hein Eu vou vir pra cá todos os dias, hein Uhul Ah, que isso, meu velhinho Boa, velhotinho Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, dê seu like E tchau Like, galerinha Ou like, meus inscritos Like, galerinha Ou like, meus inscritos Oh, yeah Também para os inscritos que participaram E para os que estão assistindo Tchau